oi pessoal olha aqui gente como eu tô rodeada de o que será gente qual o lado cacto ou suculentas e aí vamos descobrir hoje qual a diferença entre os cactos e suculentas vocês sabem qual o lado aqui é claro que sabe né algumas pessoas eu tenho certeza que sabe mas tem umas pessoas aí que eu acredito que não saibam então pessoal eu tô de um lado aqui de cactos e um lado aqui de suculentas né a minha direita eu estou de cacto e a minha esquerda eu estou de cacto e suculentas a simone mas parece cacto mas não é vamos descobrir as diferenças vou estar falando para vocês hoje qual a diferença de cacto e suculenta tá isso é muito importante hoje para nós tá é bem interessante a matéria tenho aqui um mequinho grudado aqui em cima do mickey né para ele poder aparecer porque ele é muito bonitinho desde já deu seu like pessoal já deu seu like aí no canal cultivando suculentas e plantas ok e vamos falar sobre maravilhas cactos e suculentas qual a diferença que acontece o que acontece entre um e outro vou tá lendo para vocês uma teoria tá desde já se inscreva no canal aí nas letrinhas vermelhas tá ok e deixe seu like merece seu like esse vídeo né então eu conto com vocês tá vamos tá falando aqui hoje vou tá lendo para vocês a teoria e vocês vão gostar muito do que eu vou dizer para vocês ok garanto vamos lá vamos a nossa vinheta toca aí não dá pessoal tem que até ir meus amores quero mostrar para vocês aqui o espaço do tá acordo tô gravando esse vídeo à noite para vocês tá muito especial tá eu falei para vocês que do lado direito estão os cactos e do lado esquerdo as suculentas vamos fazer um pequeno tour aqui tá foram selecionados com muito sacrifício alguns aqui para tá mostrando para vocês tá por mim eu traria todos aqui aqui para dentro mas não dá e hoje vamos mostrar para vocês vou passar um tour aqui ó cactos pessoal cacto variegata cacto cristata lindíssimo cacto de colônias cacto cacto monstro também é tipo cristata monstruoso né nós já falamos sobre isso genética cacto rabo de gato pessoal diferente do rabo de macaco ok caco é cacto gigante pessoal ele cresce muito ele é um bebê cacto feito pelo homem tá aqui penduradinho aqui tá tem uma mosquinha aqui em cima e o nosso mickey que eu escolhi o vermelho tá o vermelho porque tem pelinhos vermelho tá pessoal agora vamos no tour das suculentas olha que maravilhosas olha cedum glow né orelha de churek baby coisa linda trilacê cedum trilacê né cedum glow lindíssimo letiza nos balberiano alô e juvena prima da babosa e essa aqui é uma herbácea maravilhosa chamada como cacto flor mas não é cacto pessoal é suculenta vocês acreditam parece cacto mas não é tá então vamos lá vamos a nossa teoria rapidinho pra gente bater aquele papo gostoso que a gente sempre bate desde já deixe seu like se inscreva no canal e seja bem vindo os novos inscritos chegou uma galera nova aí beijos no coração vamos lá vou começar a teoria pra vocês entenderem o que é cacto e o que é suculentas vamos lá meus amores o que acontece vamos lá qual a diferença do cacto para suculenta você sabe que eu sempre me perguntei isso sempre me perguntei isso porque eu sei que todo cacto é uma suculenta mas nem toda suculenta pessoal é um cacto então eu vou estar lendo pra vocês uma teoria aqui que eu estudei e acho bem necessário a vocês saber bem rapidinho tá então vamos conhecer a diferença entre os cactos e suculentas comigo com a Simone do canal cultivando suculentas e plantas já deixe seu like aí se inscreva no canal tá vamos lá você sabia que todo cacto é uma suculenta mas que nem toda suculenta é um cacto o refrão sempre falo isso pra vocês e que nem tudo que tem espinhos são cactos será? será pessoal? não pessoal nem tudo que tem espinhos são cactos parece complicado né diferenciar um do outro mas existem algumas características destas plantas que são bem distintas pessoal pra deixar bem claro pra vocês resolvi fazer este vídeo pra explicar melhor sobre cada uma as suculentas são um grupo de plantas e os cactos são de uma família de grupo das suculentas cactáceas certo? certo por essa razão existem conceitos de que todo cacto é uma suculenta mas nem toda suculenta é um cacto enfim continuando tô bem aqui atrás de vocês hein só pra vocês terem uma ideia existem cerca de 22 mil de 22 mil espécies de suculentas pessoal olha que maravilha e tem muito mais hoje em dia muito mais eu acredito é a princípio na teoria 22 mil espécies de suculentas sendo 2 mil pessoal só de cactos incrível né? mas é verdade os cactos eu sei que é verdade as suculentas são plantas que em geral conseguem sobreviver a falta de água e são capazes de armazenar água nas raízes caules troncos folhas elas tem as características estas que as protege dos das altas temperaturas de clima seco das regiões da áfrica e da américa do méxico sabemos que vieram do méxico também né? da onde elas surgiram a principal diferença entre suculenta e cacto é que cacto possuem pequenos círculos salientes de onde nascem rebentos espinhos e flores pessoal olha aqui vou mostrar pra vocês que se chamam aureolas vou mostrar esse aqui que é o gigante pequenininho que é um bebê vocês estão vendo aqui que tem aureola aureola é isso aqui pessoal olha isso aqui é uma aureola tá vendo? uma aureola outra aureola uma aureola né? olha quantas aureolas né? só uma cristata a gente não sabe muito a forma dela mas tem aureola sim é da onde saem os espinhos pessoal olha essa maravilhosa aqui né? então vamos lá vamos continuar isso isso diferencia os nossos cactos das nossas suculentas as aureolas que saem espinhos vamos lá os cactos são uma das espécies preferidas de quem gosta de cultivar versões miniaturas para decorar o ambiente quem não gosta né? quem não gosta de ter essas maravilhas né? essa varia gata toda rosa o monstrinho ali o rabo de gato a orelha de Mickey ok? o cacto é feito pelo homem gente paródia coisa mais linda a cristata que tem problema genético né? problema não é uma beleza pura então quem não quer ter essas miniaturas em casa né? olha deixa eu diminuir aqui gente só um minutinho perdão sempre esqueço então meus amores do coração vamos continuar a nossa maravilhosa matéria aqui sem interromper não possui folhas e somente algumas dão flores pessoal alguns cactos dão flores quando adultos tá? geralmente uma vez por ano na mesma época a planta possui uma estrutura que permanece fechada sobre sol forte e sua pele é bem espessa e revestida tudo para perder o mínimo de líquido possível pessoal é muito inteligente a nossa natureza como que os cactos respiram pessoal? se não tem folhas e aí pessoal? simples pessoal eles fazem isso pelo caule olha que maravilha como a natureza é maravilhosa para sobreviver em regiões áridas os cactos passam por modificações curiosas ao longo da sua evolução uma delas foi transformar parte das folhas em espinhos para reduzir a perda de água olha que magnífico teve grande sucesso porque também evita que cacto sirva de almoço para alguns herbíforos famintos mas ao contrário das folhas os espinhos não respiram pessoal nem fazem fotossíntese é no caule que estão localizados os estomatos não é estômagos tá? estomatos células que realizam a troca gasosa e eliminam água em forma de vapor a dura vida dos desertos gerou outras modificações em comparação a outros vegetais os cactos tem menos estômatos é onde ele reserva a nutrição dele para que ele possa pessoal sobreviver ok? isso é estômato por isso pode se dizer que respiram de uma maneira não apenas diferente como também mais econômica porque os estômatos se abrem durante a noite longe da luz do sol uau! dessa forma reduz-se a perda de água que ocorreria por transpiração o processo vale para maior parte das duas mil espécies de cactos conhecidas no mundo inteiro pessoal e o figo da índia opuntia ficus índica comuns no nordeste as espécies que possuem folhas respiram como os outros eu espero pessoal que vocês tenham gostado de aprender sobre suculentas e cactos agora eu já vou para aí para a gente acabar a nossa matéria e bater um papo bem rapidinho ok? meus amores eu peço perdão a vocês por ir lá voltar por certos cortes é... né? a Simone aqui do canal Cultivando Suculentas e Plantas ainda está começando né? então as vezes a gente não tem muito é... acesso muito acessório assim que possa facilitar né? é... a nossa ida e volta assim né? a Simone aqui as vezes se enrola um pouco aí mexendo o celular mas... eu faço do jeito que eu posso e do jeito que eu estou indo um dia vai estar um vídeo bem melhor para vocês tá? vocês me perdoem mas vamos lá vamos falar das nossas suculentas e cactos vamos lá há pessoas que confundem muito aloe juvena por quê? aloe juvena ela contém espinhos na ponta né? não sei se dá para vocês verem daí mas ela contém espinhos espinhos nas pontas mas só que ela é um cacto ela é uma suculenta tá? ela é prima da babosa aloe juvena nessa maravilhosa aqui falam que é cacto porque parece ter espinhos pessoal mas não é espinhos tá? é apenas uma parte robusta da suculenta tá? que dá uma flor maravilhosa até aquela florzinha que cheira um pouquinho ruim mas ela é lindíssima tá? ela é uma estapélia tá? uma gigante estapélia então ela dá aquele balãozão aqui eu tenho a letiza né? aqui eu tenho a trilacê a luz balmeriano sedum glow orelha de chureque baby e aqui eu tenho uma sedum também aqui que eu esqueci o nomezinho dela gente ela é a coisinha mais fofa olha parece uma arvorezinha então vamos lá a diferença rápida um papo rápido com vocês Simone então cacto contém espinhos todo cacto todo cacto que tudo que contém espinho é cacto? não pessoal porque a luz juvena tá aqui como exemplo tá? ela contém espinho bem de leve não chega a furar não é um espinhozinho bem macio mas nós temos aí a candelabro né? e ela contém uns espinhozinha é uma suculenta inclusive tóxica tá? você cortando ela ela sai um leitinho tóxico ali bem perigoso pros olhos tá? é aquela que tem as folhinhas tá? que tá imensa também o candelabro então a diferença das suculentas para os cactos é o seguinte né? o cacto nós estudamos muito mais os cactos aí na teoria do que as suculentas as suculentas elas simplesmente tem folhas então elas fazem fotossíntese e os cactos não tem folhinho só tem espinhos então as aureolas dos cactos que são aonde saem os espinhos que principalmente os espinhos é uma proteção para os cactos tá evitando né? de bichinhos pousarem e até machucarem eles eles têm essa proteção espinhosa para que ninguém toque neles bem inteligente e interessante saem brotos e saem flores depois de adultos tá? as nossas suculentas são fofas e macias tá? e não contém espinhos parece mas não é ó como eu aperto se fosse espinho né? a juvena iria me furar eu não posso fazer a mesma coisa aqui do lado aqui né? então vocês viram que eles respiram a noite pelo estômato tá? que é aonde libera né? ali a mini fotossíntese deles tá? vamos dizer assim para vocês entenderem melhor já as suculentas não elas fazem fotossíntese pela folha elas respiram pelas folhas até porque elas têm folhas né? folhinhas né? das nossas cocentas né? tudo que tem aqui são folhinhas então são maravilhosas a espécie suculentas e cacto hoje o canal Cultivando Suculentas e Plantas apresentou para vocês a diferença aí achei que ficou bem legal né? o texto né? bem bacana espero que vocês prestem atenção tá? para vocês saberem diferenciar um cacto de uma suculenta sendo que voltando lá na frente aonde eu falei todo cacto é uma suculenta por quê? eles contêm líquido tá? mas nem toda suculenta é um cacto a maioria das suculentas não são cacto mas a maioria dos cactos são suculentos tá? da onde eles veio da... da... eles vieram de um... do nordeste do lugar árido então eles tinham que vir preparado a natureza perfeita pessoal né? Deus é perfeito Ele fez tudo perfeito né? pra nós só desfrutarmos os cactos eles são ótimos pra apartamentos né? sempre deixando um pouquinho na claridade bastante pra ele evoluir dar flor tá? cacto que não fica no sol não dá flor tá? você pode até levar a morte dele demora tá? o cacto tanto demora pra evoluir quanto demora pra dar flor e pra falecer também demora muito pra... eu costumo dizer pra matar um cacto pessoal que eu me deixar triste é saber que eu entro dentro do banheiro a não ser que seja um banheiro iluminado pessoal mas seja um banheiro com janelão mas me deixa muito triste saber que tem um cacto dentro do banheiro gente coloca na parte da janela pra pegar solzinho pra pegar claridade tá? é um ser vivo tem aí pra quem não tem muita paciência né? tem aí cactus de enfeite mas eu sei que todo mundo que tá aqui entende e ama né? e quem ama cuida então o canal Cultivando Suculentas e Plantas hoje falou pra vocês da diferença de suculentas e cactos tá? espero que vocês tenham gostado sejam bem-vindos beijo beijo no coração dos novos inscritos tá? eu tenho alguns nomes em mente aqui lena belinha canal belinha canal da lena receitas da lena tá gente? vai lá ó canal ótimo edmilson canal de orquídeas tá? belíssimo e solange tá? um beijo solange e tem mais gente só que eu não consegui gravar todos ainda tá? mais um beijo no coração sintam-se abraçados vou falar igual a minha escrita maravilhosa Maria da Maria Alves sintam-se abraçados tá bom? Dona Maria sinta-se sempre abraçada por mim obrigada por todo o carinho que a senhora me dá tá? em todos os vídeos pessoal ela é certinha ela tá lá certinha ela é minha fiel escudeira tá bom? um beijo no coração espero que vocês tenham gostado do vídeo tá? e... até a próxima tchau tchau ó deixa o seu like se inscreva no canal já vou até aí na câmera porque você sabe que eu ainda sou pobrinha tô chegando aí hein? então ó se inscreva dê o seu like ok? beijo tchau tchau